Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Pós Futebol. Vamos fazer aqui uma reação do resultado do jogo do Flamengo, 3x0 sobre Boa Vista. Vamos falar de um jogador que rendeu bastante, que levou a faixa de capitão, um jogador que foi muito criticado em 2021, apesar de 2021 ter sido talvez o melhor ano do Flamengo. Mas ele teve algumas péssimas atuações em 2020, o pessoal carregou isso na memória e vem carregando até hoje. Mas ele teve boas atuações em 2021, teve ótima atuação hoje, foram 3 assistências, eu estou falando do Vitinho, carregou até a faixa de capitão para o jogo. E também tivemos a estreia do Marinho, pessoal. O Marinho chegou, jogou bem, foi caçado em campo pra caramba, fez o golzinho dele, fez o salto mortal dele lá e acredito que vai dar muitas alegrias para o Flamengo em 2022. Bora ver aqui então os melhores momentos? Olha que legal, mais um jogador aí pra bater falta. Boa jogada do gol. Boa jogada do gol, cruzamento na grande área, direto para as mãos do Hugo Souza. Marinho novamente na bola, a outra ele mandou direto para o gol. Será que ele vai mandar essa também direto para o gol? Desta vez ele tenta o cruzamento, o Vitinho toca nela. Di Maria tentava, melhor para a defesa rubro-negra, Gustavo Henrique. Falou a zaga, Pedro! Bola pra fora! Bola pra fora, primeiro, o arremate a gol! Quase, quase o Flamengo abre o placar. Outra boa oportunidade que o Flamengo teve, né? Na cabeçada, tá aí o cruzamento do Mateuzinho, ó. Escorou a bola, não foi direto. Por favor, olha só. Olha só, cameta e o Vitinho. Fecha a perna, Neném! Fecha a perna, Raul! Que isso! João Gomes agora tentou ajeitar, já posicionado de forma mais a mais. E o Vitinho ganhou. Ganhou a dividida, entrou na grande área. O que continua esse? Essa faixa de capitão, acho que ficou muito bem pra ele, mas... Tem outras pessoas que merecem mais do que ele, sem eu, né? Se algum de vocês tiverem perguntado por que ele deu essa faixa de capitão, ele é praticamente o jogador mais velho do Flamengo. Não de tarde, mas tem mais tempo do Flamengo. Ganhou a dividida do Wellington Silva. Faz boa jogada, bom drible. Volta mais atrás, com o Marquinho direto pro gol! Arriscou de fora da área, era o Ralf. Arriscou de fora da área, pegou bonito na bola. Será que vem minimício do Marinho? Ele chuta muito bem, lá vai ele. Marinho colocado dessa vez, ele acertou a barreira, voltou pra ele. A chance é boa, Marinho tentou na grande área. Bola sobra mais uma vez, com o Pedro. Armou pro chute, não pega em cheio. Mateuzinho. Segue o lateral do Flamengo, cruzamento na grande área, direto nas mãos do Fernando. Bull e Ralf. Autoriza o árbitro. Partiu Bull, colocado, espalma Hugo! Levou perigo a cobrança do Bull. Thiago Maia com Everton Ribeiro. Tome lançamento. Boa bola pro Gabigol, a condição é legal. Dominou na perna esquerda, perdeu o ângulo, nada. Everton Ribeiro na bola. Na área do Boa Vista, cabeçada pro gol. Ela vai embora. Ponto aqui no vazio pro Vitinho. Tem a passagem na esquerda, ele prendeu, prefere no comando. Pedro. Ótima rolada. Gabigol. Tenta o chute colocado, ela pega na marcação, voltou. Lateral do Boa Vista. João Gomes, boa bola na frente. Pedro, ele quer o dele. Vai pra cima na marcação. Pedro bateu pro gol. Foi travado. Cleiton faz boa bola. Ela vai chegar no Vitinho. Atrás. Mais uma assistência do Vitinho, pessoal. Vitinho muito bem hoje. Do Flamengo, Pedro. Lançamento do Aron pro Gabigol. Cara a cara, dominou com calma, mas não passou pelo goleiro. É tudo aquilo que a gente sabe. Mas o Gabigol dá a impressão pelo que a gente vai lá. Chegou bem demais o Fernando. Até onde eu me lembro, Tita, era dia de jogo. Não era dia de dança. Não era dia de baile. Mas o Everton Ribeiro ignorou. Cadarça do ataque do Flamengo. Matheusinho ao Everton Ribeiro. O cruzamento pro Gabigol. Matheus Alessandro. Cruzamento na grande área. Davi Luiz desviou. Rodinei. Com o Vitinho. Tiago Maia. O Vitinho dominou. Colocou na frente. O lance é bom. Cruzamento. Gabigol. Gabigol. Se não tivesse alguém pra ver esse espaço pra ele. Gol. Gol Flamengo. Gabigol. Chegou tomando. Chegou na boa Rodinei. Enfiada de bola pro Gabigol. A condição é legal. Gabigol entrou na área. Wellington Silva limpinho, limpinho, limpinho. Na bola. Acertaram ali o Everton Ribeiro e o Gabigol. Gabigol ficou com a sobra. Gabigol. Vai encarando o cara a cara com o goleiro. Ele desloca. O goleiro tentou o drible agora. Conseguiu nessa. Tirou demais do goleiro. Não fiz o drible. Abertura com o Wellington Silva. Dominou. Fintou. Cruzamento na grande área. Dominou. Olha o chute do Kaique. Pega na marcação. Rian Guilherme. Vai levando. Vai daí, Rian. Bateu. Teve desvio. A bola desviada ali no Noga. Matou. Hugo Souza. Everton Ribeiro. Acabou perdendo ali na saída de bola. Calcanhar Diogo Rangel. Quando apita Maurício Machado Coelho Júnior. Pessoal, é isso aí. Fizemos aqui a reação do jogo. É a primeira reação do nosso canal, Cortes Futebol. Vamos fazer vários cortes daqui pra frente. Vou estar trazendo sempre alguma coisa interessante pra vocês aí. E agora que a gente encerrou, gostaria que vocês deixassem o seu like. Se inscreva no canal. Envie esse vídeo aí pra outras pessoas. E vai acompanhando o nosso canal aí. No dia a dia. A gente vai estar sempre fazendo algum vídeo. Principalmente do Flamengo. E todos os cortes aí. Os podcasts que a gente acha interessante. As pessoas que convivem no mundo esportivo. A gente vai estar enviando pra vocês aqui no canal. Beleza, pessoal? Fui.